Fala meus amigos, beleza? Então olhada como é que está essa chuteira Já toda danificada Essa frente Vocês percebem que já abriu toda Olha só Isso abriu por completo, ela rasgou Esse material nessa parte aí E nós vamos mostrar pra você Como é a forma mais simples De você reforçar essa região aí De você reaproveitar Essa chuteira Perceba que ela partiu, partiu de vez Essa parte da frente, a parte do cabedal E nós vamos reforçar Com detalhe em couro nessa parte aí E vocês vão ver como é feito Esse serviço, beleza? Vamos de dica Pois é pessoal E daquela chuteira rasgada Vocês estão vendo agora Uma chuteira reformada, beleza? Eu vou explicar como foi feito Esse serviço, olha só como é que está aqui Nós pegamos Esse molde aqui em papel Fizemos esse molde que é o formato Da biqueira da chuteira Olha aí Cortamos isso aqui em couro Colocamos em cima do couro Marcamos, cortamos E deu nessa biqueira aqui Fizemos essa biqueira, esse detalhe Você percebe que em algum lugar Ela acaba pegando por cima da marca da Nike Começou aqui nessa lateral Olha só Esse detalhe aqui de couro Ó Estou em volta da biqueira E finaliza aqui na mesial Certo? Lembrando que a gente costurou aqui por cima também Construímos aqui por cima Pessoal, é muito simples Quando você Aparentemente Quando você pega uma chuteira rasgada Como estava Você pode imaginar assim Poxa, isso aqui não vai ter jeito Isso aqui já era Está muito rasgado Certamente você no início do vídeo deve ter falado Poxa, mas isso aí não vai ter jeito Essa chuteira já era Mas não Quando você pega E você Bota na forma Que você faz um detalhe desse aqui Automaticamente você já vê que Que já dá para dar um jeito A chuteira do cliente não está perdida E aí Você faz isso daqui Agora É importante Vocês Entender isso daqui Agora essa chuteira pode abrir em qualquer lugar Menos aqui no bico Por quê? Porque aqui agora tem um reforço novo em couro Essa biqueira está nova em couro Então Ela vai abrir em qualquer outro lugar Ela pode ser que ela abra em qualquer outro lugar Menos Na parte da biqueira onde foi reforçado Certo? Então aqui você já tem uma chuteira bem reforçada Nos dois pés Olha só Fiz nos dois pés Porque certamente O outro pé também já estava abrindo Bastante Mas não estava tanto quanto esse Mas a gente faz nos dois pés Porque Aí você já garante até mesmo a estética Tá? Até a estética Aí está aqui Olha aí Os dois pés com a biqueira feita Agora Certamente o dono dessa chuteira Vai jogar muitas vezes agora E ela vai estar bem reforçadinha Beleza? É uma dica que eu dou para todos vocês Que estão aprendendo Ou que quer aprender A fazer uma reforma em chuteira Eu posso garantir para vocês Que para fazer esse molde aqui É muito, muito fácil É muito fácil Inclusive eu até já falei algumas vezes aqui Já fiz o molde em outros vídeos É muito fácil de fazer Você bota o papel aqui em cima Dá uma amassada para modelar certinho Na chuteira Passa a caneta embaixo E depois você corta E depois você vai marcando em cima Para onde você quer que passe Para onde você quer que fique o molde E aí você faz esse modelito aqui assim Desse jeito aqui Que quando você cortar no material No couro No sintético Sei lá onde você vai cortar Ele vai se encaixar perfeitamente E aí você faz primeiro a colagem de cima Tá? Faz a colagem primeiro em cima Aí já costura Depois que você jogar para dentro da sola Certo? Se vocês gostaram dessa dica aí Do resultado desse serviço aí Deixa seu like Se inscreva no canal E compartilhe aí Essa informação Nas suas redes sociais Galera Deixe seu comentário aí Tá bom? Me diz aí o que você achou desse serviço Valeu? Um grande abraço a todos E até a nossa próxima dica Tchau